Daniel Maurício de Oliveira, de 53 anos, foi preso em casa no setor Solange Parque, em Goiânia. De acordo com a investigação, o serralheiro era um estuprador em série que há quase uma década era procurado pela polícia de Goiás. Um exame de DNA confirmou que ele era o autor dos crimes. Quando esse autor foi apresentado para nós, nós fizemos a coleta do DNA dele também, por ele já ter uma condenação pelo crime de roubo no estado do Mato Grosso. Então, pudemos, por lei, fazer essa coleta dele e comparar com o perfil genético que foi encontrado no material biológico que foi deixado no corpo dessas vítimas. E tivemos um resultado positivo, uma coincidência. Até agora, a polícia identificou oito vítimas em Goiânia, Trindade, Goianira e Santa Bárbara. A mais velha tinha 57 anos e a mais nova apenas 11 anos de idade. O primeiro ataque foi em 2015 e o último há 10 dias. Algumas vítimas já eram obrigadas na abordagem, mediante o uso de facas ou arma de fogo. Mas existiam algumas vítimas que entravam voluntariamente no veículo. Então, elas eram abordadas ali num ponto de ônibus e a conversa dele era sedutora. Era uma conversa que dava um ar de veracidade. Ele já falava, a senhora é daquele setor, eu te dou carona, também estou lá, a senhora frequenta tal igreja. Então, ele já dava a entender que observava essas vítimas, ganhava confiança delas, que entravam voluntariamente no veículo e depois eram violentadas sexualmente. Segundo a polícia, o serralheiro usou este carro para abordar as vítimas. O veículo foi identificado por câmeras de segurança. Além disso, testemunhas reconheceram um tipo de tecido que ele usava no painel. Na casa do serralheiro foram apreendidos celulares e bolsas das mulheres, além de sedativos que seriam usados nos estupros. Na casa dele foram encontrados os medicamentos nas cartelas, porém já separados individualmente. Então, ele estava a cartela picotada dentro de um recipiente, de forma que não é usual que a pessoa que tenha esse uso contínuo dos medicamentos tenha porque ela recortar, comprimido por comprimido ali. E aí, duas das vítimas realmente relataram essa dificuldade de oferecer resistência. Então, elas não estavam absolutamente incapazes, inconscientes, mas elas tinham sonolência, letargia, dificuldade de reflexo. E uma dessas vítimas, inclusive, que é a de dezembro, fala que foi justamente uma pílula branca, uma cápsula, um comprimido branco que ele a obrigou a ingerir. A vítima é esta mulher de 21 anos que pediu para não ser identificada. Ela conta que estava voltando da casa da mãe quando foi obrigada a entrar no carro do suspeito. Faltavam cinco minutos para eu chegar em casa. Foi onde o rapaz parou o carro. Ele simulou que estava armado, fez eu entrar no carro. Tomei uma água, que eu não sei o que tinha dentro. Depois disso, eu não lembro de muita coisa. Eu senti, só que não dormia. Ela conta que está mais aliviada com a prisão do suspeito. Mas diz que não consegue se esquecer dos momentos de terror que passou dentro do carro. Até hoje, ainda eu sinto, sinto no meu corpo, tudo que aconteceu. É muito difícil. É muito difícil. Bem, vamos lá. Tchau, tchau.